O que é a vitória? Eu lembro da vitória. Eu participei claramente do primeiro gol e eles vieram empatar o jogo. A gente fica muito triste pelo time ali porque a gente estava na frente e sofreu um gol. Então a gente teve o poder de reação e mostrou ao nosso grupo o quanto é forte, o quanto é unido. E conseguimos fazer o segundo gol e sair com a vitória, que foi primordial hoje para a gente somar mais três pontos e se manter entre os quatro. Tivei duas oportunidades para fazer um gol, mas acabei falhando. Mas com o esforço da equipe, no finalzinho o Zé pôde fazer esse cruzamento e tocar nela com o pé esquerdo, com a sola do pé, com as travas. E poder fazer o gol que nos deu a vitória. Mas essa vitória ressaltou o nome de Deus, primeiramente, a todo o grupo, ao Palmeiras, a todo o staff, a essa torcida, a todos os familiares que vieram nos apoiar até o último minuto. E agora vamos para São Paulo com uma grande vitória, num estádio bastante difícil. Jogar contra o Botafogo é muito difícil, porque sou uma equipe muito fechada. Maraguai aproveitar e descansar para o próximo jogo e pensar no Tascua Anéis em casa. É, realmente, né? Desde que eu cheguei aqui me trataram super bem, me receberam de graças abertas. Tanto a torcida como o grupo e como o Palmeiras também. E ele tinha pessoas bastante importantes na minha vida, né? Meus irmãos, meus amigos de Santa Margarida, onde eu moro, meu primo. Então, eu não pude deixar de mostrar vontade, né? Também me escuperei que dá bastante força também. E essa vitória é dedicada a todos os meus familiares, a toda a torcida, a todo o grupo. Que se for só até o final, acho que não se resume a Davis, se resume ao Palmeiras, se resume ao grupo, que está de parabéns por essa vitória. Bastante difícil num estádio, bastante difícil que é o Engenho. Como eu disse, né? Se não se resume só a mim, se resume ao Palmeiras, ao grupo. Então, esse gol, acho que foi trabalho do grupo, né? Pra gente poder sair com essa vitória aqui com os três pontos. Com um adversário bastante difícil. Mas, dediquei primeiramente esse gol a Deus, por me dar força pra chegar até aqui. Bastante trabalho e dedicação ao grupo, aos meus familiares, à torcida. A minha família que ficou em casa também. Ao Belo também, enquanto tudo, por me dar bastante força. Que falam comigo sempre. E a pessoa que tem orado por mim, que tem recebido por mim. É todo o grupo. Está de parabéns. Oi, galera. Se você gostou desse vídeo, curte aí. E se inscreva na TV Palmeiras. Se inscreve lá. Tchau, tchau.